O MG Record mostra agora um dos assuntos mais comentados do dia. Uma imagem sinistra de uma van sendo consumida pelo fogo. O flagrante foi na BR-381 em Ipatinga. Marcos Lessa e Rodney Ferreira contam pra gente. De longe dava para avistar a fumaça. O fogo se espalhou rapidamente e destruiu completamente a van escolar. O veículo estava estacionado nesse trecho do perímetro urbano da BR-381 na altura do bairro Veneza 2, em Ipatinga. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve registro de vítimas. Fomos acionados, o Corpo de Bombeiros foi acionado para o atendimento da ocorrência que se tratava de uma van que estava pegando fogo na BR-381 na altura do bairro Veneza. Chegando ao local, a guarnição deparou com já dois caminhões tanque da prefeitura que estavam próximos ao local, fazendo provavelmente atividade de jardinagem da prefeitura. De acordo com o proprietário da van, o veículo e a documentação estavam em dia. Eu, como sou muito preocupado com a situação de prestação de serviço, manutenção toda em dia, vistoriada pela prefeitura, toda legalizada, tinha extintor, só que ela deu a pane elétrica e aconteceu muito rápido. Um amigo, nós tentamos arrumar extintor aqui perto, a van tinha extintor, só que nós não conseguimos apagar o fogo e foi uma coisa muito rápida e eu fiquei muito em choque também no momento. E não tinha ninguém no momento. Graças a Deus, não tinha ninguém na hora e esse é o livramento de Deus, né? As chamas se espalharam rapidamente e atingiram o canteiro central aqui do perímetro urbano da BR-381 em Patinga. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, que contaram com o apoio de caminhões-pipa da prefeitura. Para terminar, tinha muita fumaça, chegou a pegar um pouco de fogo no pate do canteiro e os bombeiros terminaram de debilar o incêndio e garantiram a segurança do local. O Corpo de Bombeiros ressalta algumas medidas preventivas para evitar incêndios em veículos. É sempre necessário que os veículos tenham manutenção, né? Que o responsável pelo veículo sempre faça manutenção, seja com manutenção em dia. E mesmo com manutenção em dia, é possível ter incêndio, né? Pode ser falha do próprio veículo, da parte elétrica do veículo. Não fazer manutenção não garante, mas pode ser uma forma de evitar. E caso ocorra, imediatamente, fique à distância do veículo, tome distância do veículo, não deixe pessoas aproximarem e ligue imediatamente 193.